Galera, estamos chegando aqui em São Luís Estamos chegando na área nobre aqui Vamos ver se nós achamos o endereço do cliente aqui O Google Mapo está dando... Esse rapaz aí, ó Ah, até ele não sabe nada, cara Ela deu o número de 200 aqui, lá para trás, viu O GPS, não sei se é nada Mas o velhinho lá que falou que é no shopping Ele falou que é uma construtora Que é uma construtora que está construindo no shopping É O que é no shopping? É uma construtora que está construindo no shopping Para que a gente seja lá O shopping é de lá com o fone lá, ó Mas vamos lá então para ver Você está com o nome do shopping? Deixa eu dar os dados gráficos aqui São 7h48 Hoje é dia 5 de junho Estamos aqui em São Luís do Maranhão Estamos procurando o endereço do cliente aí Os chapas estão aqui comigo Vamos ver se nós achamos aí Parece que é no shopping lá na frente aí Vamos procurar ver se está escrito Olha, fica quieto Que vocês não sabem nada Ela está deixando a nossa doida aqui Ela aperta o perdi Essa manhã de GPS Ela está dizendo que o número 200 é lá para trás Porque eu coloquei aqui a avenida Avenida dos holandeses Números 200 Ela disse que o número 200 é lá no começo, né Em 800 metros, na rotatória, pegue a quarta saída. Mas vamos dar uma olhada nesse shopping aí. Vamos dar uma olhada nesse shopping. Se não for, a gente... Às vezes o escritório é lá, mas eu vejo material vem pra cá, viu? Às vezes a nota tá emitida lá. É, é isso mesmo. Então você chega lá, não, é aqui, mas você tem que descarregar lá na obra. Não, mas só vai com o depósito mesmo. Ou a cauta da obra, viu? Você vai no escritório e manda a pessoa pra lá, se não tem pessoa pra lá. Aqui já é mais bonitinho, o assaltinho já é melhor, né? Tem que falar que aqui é a área mais nobre, né? Aqui já é mais arrumadinho, já não tem lixo. Já não tem lixaiada no meio da rua. Deixa eu pensar aí o que eu tô fazendo. Lá na frente da rua, você vai entrar lá na rotatória, à direita. Veja, a gente não vê bagacinho de bagaço que fica no jornalinha da pista, né? Aí, ó, a cozinha aqui é tudo organizadinho. Ó, é o Golden, o Golden Shopping aqui, hein? É o Golden Shopping. Amanhã, no meio de andar, fica parado no meio da pista, olhando pra ver se o carro... Ah, tá no meio das telas, vai embora, pô. Vai-te embora, fica ali. Ela invadiu já, faz. Fica parado. Não, ela tá certa. É o direito, só que ela passa. Mas ela parou aqui na frente, pô. Parou, ficou com medo de terminar. E aí, rapaz, vai ter que vir por aí, se é por aqui, hein? Fala de casa também, ó, velho. Já vai sair, ó. Vai sair daí esse município, só, filho. Aí você se informa certinho lá, vê se é aí mesmo, viu? Vai dar, rapaz, vai se machucar aí, pô. Valeu, galera. Sexta-feira, vamos terminando. Acho que é por aqui mesmo, cliente. Tamo chegando. Tchau, tchau.